É um prazer estar aqui, aqui quem fala é o Bruno Gualano, obrigado Marli pelo convite e eu estou gravando aqui diretamente no laboratório, com isso eu peço desculpas pela bagunça e vamos lá responder as perguntas. Em relação à primeira pergunta, suplementos termogênicos ajudam a emagrecer? A gente sabe que termogênico costuma ser bastante complicado quando a gente aplica um suplemento nutricional. Em tese, pensando bioquimicamente, um termogênico tem a capacidade de dissipar energia, de dissipar energia na forma de calor. Então, para um alimento, para um suplemento se tornar termogênico, de fato, ele teria que fazer com que a energia do alimento fosse dissipada na forma de calor e não convertida metabolicamente, como acontece em outros substratos energéticos. Então, a gente sabe que isso não é possível, não existe suplemento nutricional que é capaz de produzir ou de transformar a energia, que é o termo mais correto, em calor e ainda bem que isso acontece, porque se de fato existisse um suplemento como esse, por provocar termogênese, um indivíduo poderia morrer, uma vez que a energia contida nos alimentos não seria destinada para a transformação química dessa energia na formação de substratos importantes. Então, o termo termogênico em si já não se aplica aos suplementos nutricionais que a gente conhece. A gente sabe que existem suplementos que são utilizados para supostamente queimar gordura e dá-se o nome aqui no Brasil de termogênicos para esses suplementos. Nos Estados Unidos, o pessoal chama de fat burners, de queimadores de gordura. E aí também os suplementos nutricionais nossos que existem no mercado, eles não são tão bons para isso. A gente sabe que não existem suplementos eficazes que, quando ingeridos, por si só são capazes de queimar gordura. Existem algumas estratégias que mobilizam gordura, mas isso é diferente de oxidar a gordura que foi mobilizada, tá certo? Então, não existe efetivamente um suplemento capaz de provocar o aumento da oxidação de gordura, da queima de gordura. O que mais chega próximo disso, que é regulamentado pela Anvisa, é a cafeína. A cafeína aumenta de fato a nossa taxa metabólica, mas numa condição bastante ainda limitada e que não seria capaz de se reverter, por exemplo, numa perda de peso sustentada, num emagrecimento sustentável. Então, a ideia de termogênese com suplemento nutricional ou mesmo a ideia de suplementos nutricionais que queimem gordura, elas são ideias que não se sustentam à luz das evidências científicas, tá bom? Vamos passar para o segundo tópico, que é em relação à necessidade de se comer carboidrato para queimar gordura, né? E também se o ciclo de Krebs funciona igualmente à noite. Evidentemente que sim, né? O ciclo de Krebs, começando pela segunda pergunta, ele não tem lá o reloginho biológico que deixa de funcionar à noite, né? Como muita gente imagina, né? Então, comer depois das 10 horas engorda. Ou comer depois das 11 horas, enfim, isso não existe, né? É até difícil a gente procurar argumentos científicos para justificar essa falácia, quando na verdade a gente sabe que não tem nada de científico que fundamente este pensamento, tá? Queimar gordura, né? Não depende do carboidrato. Essa é uma ideia que se origina aparentemente de uma interpretação equivocada do ciclo de Krebs, né? Em que você precisaria quantidades equivalentes de oxaloacetato, vindo do carboidrato, enfim, não é o que acontece também na prática, né? A queima de gordura é determinada pela demanda energética, né? Então, se o indivíduo, por exemplo, faz atividade física de longa duração, que é aquela que é capaz de mobilizar preferencialmente mais gordura, ponto de vista relativo, né? Claro, há uma queima de gordura independentemente da oferta, né? De carboidrato. O ciclo de Krebs atua, né? Ele não fica paralisado, ele não fica preguiçoso, como eu já ouvi por aí. Ele atua normalmente, o indivíduo perde gordura, quer dizer, ele queima essa gordura porque ela serve de substrato energético, mesmo, novamente, na ausência de quantidades grandes de carboidrato endógeno ou mesmo exógeno, né? O que a gente muda quando a gente oferta carboidrato, e a gente sabe disso, é a proporção de oxidação dos substratos, né? Então, quando a gente ingere carboidrato, a gente passa a oxidar carboidrato preferencialmente. Isso do ponto de vista, de novo, relativo, né? Pensando na contribuição energética de todos os substratos. Agora, isso não quer dizer que se um indivíduo, por exemplo, treinar em jejum, ele não vai queimar gordura. Ele vai queimar gordura também, tá? Isso acontece da mesma forma e inúmeros estudos apontam pra esse fato, tá bom? Próximo ponto, é possível melhorar parâmetros clínicos sem perder peso? Sem dúvida nenhuma é possível, né? A gente sabe que na cirurgia bariátrica, inclusive em pacientes que passaram por cirurgia bariátrica, tem um trabalho novo nosso que avaliou exatamente isso, a gente sabe que na cirurgia bariátrica o peso corporal, né? A perda de peso corporal é um fator que é muito utilizado pra determinar o sucesso do procedimento cirúrgico. e nós já mostramos que ele não tem uma grande correlação com parâmetros clínicos, outros, né? Que indicam também melhora metabólica do paciente. Então, quando a gente faz, por exemplo, o score de risco cardiovascular, né? Ou quando avalia a glicemia, perfil lipídico, pressão arterial, etc. esses parâmetros tendem a melhorar com cirurgia bariátrica e isso não está associado necessariamente com a perda de peso, né? O que que isso significa? Significa que a perda de peso não é importante nesse processo?